Opa! Bom, chegou aqui uma emergência, né? Vamos ver o que que tá pegando aqui, vamos ver o que que tá acontecendo Os guerreiros Guerreiro da SAMU chegando aqui, ó E aí, bacana? É, tu é? Tu é trabalhador mesmo, viu? Tu não para não E aí, como é que tá o senhor? Foi que aconteceu aí? É o que? O que foi que ela teve? Tá vindo da onde, macho? Jacobina 4, passou mal, né? E agora foi atendido Chamou a SAMU e a SAMU rapidinho chega, né, macho? Boa noite Esse cara aqui, quando tá no trabalho, ó Como é que tá tu, macho? Tu esmagreceu mais, ó, macho, velho O que foi que aconteceu com tu? Tem que dar uma reduzida, né? Não vou nem mostrar pra baixo Parabéns, cara, parabéns Tá aí, deixa eu mostrar aqui o atendimento Qual a SAMU, né? Tudo bem, né? Daqui pro distrito, os povoados É atendido pela unidade avançada Aqui os meninos é assim, ó Aqui é avançada, tem que ir a polícia É, aqui não tem esse negócio de ficar brincando em serviço, não Tá aí, ó, tá entrando nesse momento Aí, né? E aí, ela é o que? Do senhor mesmo, macho? A gente tem igualidade é a sua sobrinha É a sua sobrinha Tá certo, então Olha aí Repórter, fala sério aqui, ó Mostrando pra você Atendimento de emergência, né? Noite de terça-feira A gente fazendo essa cobertura Aqui nesse momento Sala vermelha, né? Sala vermelha Claro E a gente Já esteve lá na frente, né? Teve a E o atendimento tá tranquilo, né? Dois médicos Atendendo E a gente fazendo Essa cobertura Mostrando pra você Aqui Os guerreiros não param Continua aí Prestando serviço E a gente Vem cá Vem com o repórter aí Vamos dar um pulinho aqui na frente Pra tu ver como é que tá aí, ó Ó, ó, ó Tranquilo, hein? Show, hein? Olha aí Povoado, hein? Distrito Do Junca, Catica e do Moura Pessoal que tá Acompanhando aí A região toda Acompanhando Vamos ver como é que tá aqui na frente E o atendimento também aqui, ó Quantas pessoas aqui No atendimento Olha aí Tá tranquilo aqui, né? Deixa eu ver aqui Nesse momento Passadinho aqui Pro lado de cá Vamos lá Vamos lá Obrigado.